É sim, em que posso ajudar? É porque eu tô sem internet aqui na minha casa Qual o seu nome, senhor? É raio da resenha oficial Quantas luzes estão acesas no aparelho, por favor? Só tem uma Só uma? Só Pronto, retire da tomada, por favor E aguarde 10 segundos, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Só um momentinho que eu estou fazendo algumas atualizações, viu? Já passou os 10 segundos, eu posso colocar? Pronto, pode colocar Certo, eu vou colocar aqui, será que vai voltar? Vamos ver, né, senhor? E aí, melhorou alguma coisa? Tem quantas luzes acesas? Eu tô sem internet, só tem uma luz acesa Só uma luz, senhor? Só Pronto, vou fazer aqui o agendamento pra o técnico e fazer uma visita até o local, viu? Ele já vai vir agora? Agora não, senhor, tem umas 10 pessoas na sua frente Mas eu tô precisando da internet aqui na minha casa Ei, bicho bonito, e tu acha que o povo também não tá precisando não, rapaz? Tenha calma Sim, minha filha, eu não tô nem atrás com vocês, não Todo mês eu pago o boleto certinho Eu sei disso Até porque se não pagar, a gente corta a internet, né?